Na penumbra da aurora, o sol se esconde As estrelas desbotam, o céu se rompe O vento sussurra, segredos sombrios Enquanto a terra treme, sob nossos pés vazios Cinzas do fim, caem como chuva Nossos sonhos se esvanecem, a esperança se esvai O mundo desmorona e nós dançamos na beira do abismo Com nossos violões em mãos, tocando a melodia do Apocalipse As cidades em ruínas, as estradas desoladas Sombras se arrastam, fantasmas do passado Lembranças desmontadas, como fotografias rasgadas Pecoram nas paredes vazias, como lamento silenciado O mundo desmorona e nós dançamos na beira do abismo Com nossos violões em mãos, tocando a melodia do Apocalipse O mundo desmorona e nós dançamos na beira do abismo Com nossos violões em mãos, tocando a melodia do Apocalipse As cidades em ruínas, as estradas desoladas Sombras se arrastam, fantasmas do passado Lembranças desmontadas, como fotografias rasgadas E corram nas paredes vazias, como lamento silenciado Cinzas do fim Caem como chuva Nossos sonhos se esvanecem A esperança se esvai O mundo desmorona e nós dançamos na beira do abismo Com nossos violões em mãos, tocando a melodia Apocalipse, o vento ruiva Como um coro de almas perdidas Os rios secam, as florestas se calam Nossas vozes tremulas Recorram nas montanhas Enquanto buscamos significado No caos que nos envolve Cinzas do fim Caem como chuva Nossos sonhos se esvanecem A esperança se esvai O mundo desmorona e nós dançamos na beira do abismo Com nossos violões em mãos, tocando a melodia Apocalipse E quando o último acorde ressoar E as estrelas se apagarem Uma a uma Nós nos fundiremos com o pó das estrelas E nossa música ecoará Através das eras Através das eras Como um lamento eterno Com nossos violões em mãos, tocando a melodia Apocalipse Apocalipse E as estrelas se apagarem